Domingo de festa, alvinegra aqui em Taubaté. Os crias do Galo venceram o ABC por 4 a 0, vitória com autoridade. Estão classificados para a terceira fase da Copinha 2020. Desde agora, a gente já vai começar uma equipe super, hiper, focada e alegre. Beleza? Vamos lá. 1, 2, 3, Galo! Put up on that, Sheila resta, just effects, I can see through, she pull up in that top, SSC, bro, hit it once again, SSC, bro. I don't want no friends, I wanna seek notes, I was pre-vote. Can it pay? What you think? Take it to the bank. Pulling rank, pulling drank, feeling never take. Can it pay? What you think? Take it to the bank. Pulling rank, pulling drank, feeling never take. I'm going to play a game. Chegou a hora aí, ó. A gente tem que mostrar nosso trabalho. Mostrar tudo o que a gente tá fazendo e o que a gente tá fazendo bem feito. Estamos fazendo tudo certinho. Agora é hora de provar. Não vamos ficar só no discurso. Vamos chegar lá e amassar os caras. Independente de quem vier. Tem que derrubar os caras, tem que matar, tem que pôr a bola lá dentro da casinha lá. Busca da classificação, rapaziada. Um pelo outro. Um pelo outro. A gente falou, não tem titular, não tem reserva aqui. Todo mundo tá no mesmo barco. Desde o primeiro da comissão até o último dos atletas. Todo mundo junto. Um pelo outro. Não tem titular, não tem reserva. Na hora que a gente vai defender a bola, todo mundo tá defendendo. Na hora que o primeiro atacante atacar, todo mundo tá atacando, rapaziada. Lembra do nosso primeiro objetivo. Mas sem soberba. Sem soberba. A gente não chegou em nenhum lugar, a gente não é melhor que ninguém. Um pelo outro, rapaziada. Vamos lá, vamos para a luta. Porque eu quero lutar, lutar, lutar. Corpo da raça, procuro pra vencer. Clube, Atlético Mineiro. Calum pattern. Calum pattern, calum pattern. Boa boi saia até o galchois. ¡Brag rejected olarak, What you think? Take it to the bank. Pulling rank, pulling drank, Filling up the tank, Candy paint. What you think? Take it to the bank. Pulling rank, coming drank, Fill in up the tank. Tchau. 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 Tem feito, mas a gente pode ainda fazer mais ainda, com certeza, pra gente buscar o dia 25 lá a gente tem que continuar crescendo. Só que se a gente fez até agora tudo certo em termos de alimentação, de recuperação de sono, agora a gente entra num momento da competição que realmente a questão física vai contar pra caralho. Achar que ficar satisfeito com a classificação nesse momento aqui é pouco pra caralho, achando que nós temos equipe, temos potencial, temos tudo pra ir à frente e chegar a brigar pelo título. Mas tem que fazer, dar continuidade no dia a dia ali, que é fundamental pra gente estar numa condição boa de vencer o jogo. E a questão mesmo emocional, não empolgar não, que cada jogo é uma história, cada jogo é uma final, que no próximo jogo o adversário vai ser duro, vai dificultar. E a gente só vai conseguir facilitar o jogo se a gente tiver a competência que nós tivermos hoje aí, que tiver a chance lá, fazer os gols, construir o jogo, ter a bola, ter o controle do jogo com inteligência e com o que eu queria. Então, parabéns, vamos descansar. Só uma pecinha pra cá. Vem subir, igual eu tô falando, vem subir no chão, a gente não ganhou nada não, a gente tá chegando. Tá chegando, vamos alimentar isso aqui ó, porque isso aqui é bom demais, festejar depois do jogo é bom demais. Vamos manter o nosso fechado 5x5. Chegar na área de 25 lá ó, a gente tá assim ó, com o troféu aqui. Mas pra isso a gente tem que passar jogo a jogo. A cidade vem no chão que a gente vai chegar longe. A gente sabia do nosso potencial e a confiança ela vai vindo pelas vitórias. Eu acho que o importante é estar jogando bem, acho que hoje foi uma prova disso. E vem crescendo desde o segundo jogo, já jogou um jogo melhor e hoje a gente foi coroado por uma boa apresentação e um belo resultado. Calo, calo, calo. Calo, calo. E aí